Este, para começar, é o segundo volume da série Melhores Crônicas de Cidinha da Silva. Passados 13 anos ininterruptos de publicações e nove livros de crônicas espalhadas pelo mundo, um olhar retrospectivo permite mapear temas e contextos muito presentes na obra da altura. Este livro destaca crônicas próximas ao universo de crianças e adolescentes e outros em que pessoas dessas faixas etárias são protagonistas. São textos que pretendem despertar o gosto pela leitura. Esta série será uma oportunidade de revisar esses trabalhos, selecionar textos que ainda têm vitalidade e merecem ser lidos por um público mais abrangente. Com o coração em festa, a Kwanza Produções entrega este para começar as leitoras e leitores. Aproveitem! E aí E aí E aí E aí